em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró. Bom dia, quarta-feira, três de agosto de dois mil e vinte e dois, está no ar, edição de número trezentos e setenta e três do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Mossoró assegura a missão Operação Sorriso para dois mil e vinte e três. Prefeitura entrega hoje a escola Isabel Fernandes totalmente reformada. Iniciada a campanha Mossoró vacina nas escolas. Detalhes agora no Mais Mossoró. Mais Mossoró. A Secretaria Municipal de Saúde assinou nesta segunda-feira termo de compromisso e assegurou para o próximo ano a realização da Operação Sorriso. A ação está marcada para ser realizada entre os dias dezesseis e vinte e dois de janeiro de dois mil e vinte e três. A Operação Sorriso realizará cirurgias de lábio leporino, fenda palatina em crianças e população em geral de Mossoró e de municípios circunvizinhos. O centro especializado em reabilitação, o SER, foi o local escolhido para triagem. Anteriormente, a atividade era realizada no Pando Bom Jardim. A triagem no SER ocorrerá no dia dezesseis de janeiro de dois mil e vinte e três. Os dias cirúrgicos serão de dezoito a vinte e um do mesmo mês no Hospital Wilson Rosado. A Prefeitura de Mossoró, por meio das Secretarias de Educação e Infraestrutura, entrega às oito horas da manhã de hoje, as novas instalações da Escola Municipal Isabel Fernandes, localizada na região do Ouro Negro, bairro Aeroporto. A unidade passou por um amplo processo de manutenção, estando agora em plenas condições de funcionamento, para acolher com dignidade alunos, professores e toda a comunidade escolar. Ao longo dos últimos meses, foram executados serviços como revisão elétrica e hidráulica, revisão de cobertura, de esquadrias, descupinização, recuperação do muro, pintura, entre outros. A escola possui cerca de sessenta alunos matriculados em três turmas, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, que funcionam pela manhã. A campanha Mossoró Limpa segue avançando por todos os bairros, com serviços de capinagem, retirada de entulho e de resto de podas, limpeza de canais e galerias, varrição de rua e coleta de lixo. Mas a gente não consegue fazer isso sozinho. Precisamos de sua ajuda para manter nossa cidade cada vez mais limpa e para ficar de olho em quem não está colaborando. Em casa, separe o lixo para coleta. Na rua, não jogue o lixo no chão. Manter Mossoró Limpa é uma missão de todos nós. Uma campanha da Prefeitura de Mossoró. Teve início nesta semana a campanha Mossoró Vacina nas escolas. A ação que é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação, tem como objetivo atualizar a situação vacinal do público menor de 15 anos, como explica Morgana Dantas, Secretária de Saúde do município. O Mossoró Vacina nas escolas vem agora para levar a vacina para mais perto das nossas crianças, para que a gente consiga atualizar o calendário vacinal dentro das escolas, como também melhorar os indicadores de saúde do nosso município, consequentemente a saúde de nossa população. O Beone Alencar, Secretária de Educação, ressalta a importância de que os pais mantenham o cartão de vacinação de suas crianças em dia. Mostrar que essa é uma ação segura, uma ação importante pela vida. Então, a partir do momento que a escola abre as portas para receber a vacina, ela apoia também e sensibiliza as famílias para a importância de se manter o cartão de vacinação das crianças em dia. A campanha Mossoró Vacina nas escolas, que começou pela escola Ninar Rebouças Lombolição 4, chegará às outras unidades. Etevaldo Lima, coordenador de imunização do município, alerta os pais para ficarem atentos. Os pais, eles vão receber um comunicado da escola, informando que em determinada data, a equipe de saúde da família vai estar com os imunobiológicos disponíveis para estar atendendo essa faixa etária. Então, mediante autorização dos mesmos ou com a presença dos pais, é feita a vacinação, trazendo cartão de vacina e um documento oficial com foto. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Mais Mossoró, Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre. Obrigado. Obrigado.